Na casa da Iume, o fogão a gás virou suporte para a garrafa de café. O óleo também está por ali só para alguma eventualidade. Mesmo antes de ambos ficarem caros, como agora, o gasto com eles foi investido em panelas elétricas. Para tudo, vai só um fiozinho de azeite. Aí, começa com o preparo do arroz. E tem um truque para ficar sempre quentinho depois de pronto. Ela dá um sinalzinho verde. Eu vou retirar da tomada, tá? Para economizar energia. E os dois, três minutos antes de servir, eu vou retornar para a tomada. Nessa outra panela, que funciona também como uma chapa elétrica, vai a carne, verduras ou legumes. Hoje foram hambúrgueres, cogumelos e couve. Num único lugar de preparo, se substitui várias bocas do fogão a gás. Nesse momento, eu estou economizando três. Por quê? Eu estou usando essa chapa elétrica, que eu já estou fazendo aqui. Dois hambúrgueres, você pode colocar carne, o que você quiser, até um filé de frango. Então, eu estou economizando uma, que eu estaria fritando e usando até bastante óleo. E aqui, eu já aproveito e refogo os legumes também. O terceiro prato é preparado na queridinha de toda casa, a air fryer. A Yumi tem duas, uma para pratos bem maiores, inclusive. E tem um segredinho, para gastar menos energia. Geralmente, eu prefiro colocar descongelado, porque ela vai gastar menos energia, que não vai ter o processo de descongelar, e também tempo. Muita gente pode falar, mas a energia também está cara. Tem outra dica para economizar, usando a panela, forno, fritadeira e por aí vai. Aquele rótulo que tem nos equipamentos elétricos, lá tem o quanto gasta de quilowatt por hora para cada equipamento. Se você olhar aquilo ali e converter pelo valor, então você pode ver se vale a pena ou não. No curto prazo, então, infelizmente, nos resta fazer isso e escolher também ingredientes que demorem menos tempo na coxão. Esse hábito de cozinhar usando os utensílios domésticos elétricos, economiza muito mais que só gás. Vai menos água, sabão, porque se lava muito menos vasilha, economiza óleo. Vocês viram que ela coloca apenas um fio e, claro, no final, além de ganhar tempo, a comida é muito mais saudável. Olha, eu acho que um terço do tempo e ainda com a louça lavada.